Muita gente que está começando o negócio online não faz ideia dos formatos, dos tipos de produto que são possíveis você começar, tipos de serviço, então eu quero hoje nesse vídeo te contar quais são os principais, para que você tenha uma ideia e já saiba por onde começar. O que todo mundo fala na internet aí, já é o... você pode criar um curso online, você pode desenvolver um método, esse método você pode entregar através de um curso gravado com vídeo aulas ou um curso ao vivo e também para quem está começando sugiro que você entregue um primeiro curso ao vivo para que você não tenha tanto trabalho em gravar um monte de vídeo aulas, às vezes essas vídeo aulas não ficam exatamente próximas do que você precisa entregar para a transformação do seu aluno, então se você ainda está na dúvida, ao vivo pode ser melhor. Você pode organizar um desafio, um desafio pode ter 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, enfim, quantos dias você achar que são necessários para que a pessoa que você vai ajudar atinja a sua transformação e o desafio é importante você pensar em pequenas vitórias, quais são vitórias, quais são as vitórias diárias que você vai envelopar numa transformação específica que você pode dividir diante desses X dias e aí você pode entregar o desafio via WhatsApp, por exemplo, enviando áudios, enviando imagens, enviando vídeos, enfim, materiais complementares e tal. Você também pode entregar o seu produto através de software, aplicativos, né? Isso na internet você também consegue desenvolver e demanda muito mais conhecimento técnico, é muito mais complexo no início, né? Mas é um caminho que eu já vejo algumas pessoas também traçando. Você pode vender mentorias, consultorias, você pode vender isso individualmente ou também em grupo, você pode entregar um e-book, criar um e-book sobre um assunto específico e vendê-lo. O problema do e-book é o preço, né? Que acaba sendo mais... Eu não conheço muitos e-books que passam de 60 a 100 reais, então acaba que você precisa de um volume muito grande pra ter uma receita legal. Você pode vender a sua habilidade como freelancer, né? Então se você sabe editar vídeos, se você sabe escrever texto, se você sabe traduzir algo, se você sabe ensinar alguém como professor, né? De línguas ou professor de qualquer matéria, você pode entregar isso. E você pode inclusive entregar isso em plataformas que te dão bastante visibilidade, como um Orkana, como um Get Ninjas, freelancers.com, Fiverr, enfim. Existe uma infinidade de plataformas aí que você pode explorar e ir lá postar a sua habilidade e assim pessoas podem te encontrar ou você encontrar jobs, ou seja, projetos que pessoas estão lá postando, pedindo ajuda e você pode se candidatar também. Então cada plataforma funciona do jeito, mas essa é a lógica, né? E você pode criar comunidades e vender o acesso numa espécie de assinatura mensal pra ter uma comunidade onde você vai compartilhar uma série de coisas, realizar, ajudar, dar aulas, realizar lives, convidar pessoas interessantes pra falar. Você pode organizar eventos online, congressos online, né? E cobrar uma taxa pra que as pessoas compareçam. Você pode fazer muitos, muitos, muitos formatos, tá? A internet, ela tem a grande vontade de te possibilitar começar sem um grande investimento ou uma grande barreira de entrada. Então é excelente nesse momento aí que você tá buscando uma renda extra em paralelo ao seu trabalho atual, que você tá buscando experimentar uma forma de fazer algo que você não precisa ainda pedir demissão pra saber como é, você consegue com poucas horas por dia já se dedicar a isso. Então tem vários formatos, mas só que o formato em si, né? Essa informação que eu te dei é muito simples. O mais importante é você entender qual o melhor formato pro seu caso, pro seu contexto, pro seu perfil, pra suas habilidades, pras suas paixões e pra você começar. Então, saber disso é o grande desafio, tá? Vou te desafiar aqui pra um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos pra quem tá começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não pra pelo menos duas dessas respostas, vovô aqui tem um presente pra você. Se liga, eu preparei um aulão animal onde eu vou revelar pra você os três segredos pra você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas aí em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário de um dia pro outro. Aqui não tem essa causada aí dos gurus milhões não, tá? Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então clica aí pra participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista pra você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa. Beleza? Seguimos, clica aí. Yay! E aí